O professor de Química, Graziane Sá, trabalha paralelamente à sala de aula com produções audiovisuais. Há cinco anos, Graziane possui uma produtora de vídeos na cidade de Pionono, cujo eslogan é A Imagem da Nossa Terra. A partir daí, ele foi percebendo a importância da mídia na construção e divulgação de valores culturais e sociais. Graziane, então, passou a produzir documentários mostrando o cotidiano no contexto nordestino, especialmente na Caatinga. O Piauí, infelizmente, em outras regiões do Nordeste, é tido como região da seca, porque todo dia a mídia está mostrando. E não é só isso, não é só seca. Nós temos um dos maiores potenciais, que é o bioma Caatinga. A Caatinga é um exemplo de adaptação e sobrevivência. E precisa a gente mostrar isso para as pessoas se conhecerem. E é isso que eu faço. Eu tento mostrar, através das minhas produções audiovisuais, que a Caatinga é nosso e a gente pode ser valorizado, a gente pode valorizar e pode ser reconhecido através da Caatinga. Meio que na brincadeira, Graziane decidiu inscrever suas produções em festivais de cinema. E teve uma grata surpresa. Eles ficaram surpresos, porque foi a simplicidade deles que foi retratada. Então, assim, eu costumo, inclusive, dizer que por trás da simplicidade estão as maiores belezas. Tanto é que eu mostro a Caatinga, porque a Caatinga é um bioma simples que tem lá um patrimônio imenso. E teve uma relevância, porque vai ser mostrado para muitas pessoas, milhares de pessoas vão poder assistir lá no sul, inclusive. Luz no Sertão retrata o cotidiano de três famílias do município de Pionono. Enfocando a perseverança, honestidade e o trabalho duro, que faz parte do dia a dia das pessoas que habitam no Sertão do Piauí. Os personagens do Luz no Sertão, que foram documentados, foram famílias. Protagonizei três famílias do Sertão, do Piauí, no município de Pionono, aqui próximo. E eu protagonizei a vida delas durante três semanas, a rotina dela, sem interferir. Fazer de conta que eu não estava lá filmando, que a equipe não estava filmando. Foi difícil algumas cenas, mas elas conseguiram, até porque às vezes tem que repetir, pegar de ângulo diferente, sons diferentes. Mas nós conseguimos e foi interessante o resultado. Graziane frisa muito em seus trabalhos a importância de se aprender a conviver com as adversidades e particularidades regionais. Aqui na parte do cinema foi exatamente isso que motivou. Levar, através do cinema, o que nós temos de bom, que como falei, uma das coisas é a Caatinga. O que não é só a Caatinga, nós também temos um povo humilde, um povo esforçado, que é o povo da Caatinga. O povo trabalhador, um povo que tem uma cultura para dar exemplo, para ensinar para quem quer aprender. Então assim, foi isso que motivou a minha produtora a produzir, passar a produzir filmes. O documentário será exibido de 1º a 7 de setembro, na 8ª edição do Festival de Cinema de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Já está selecionado também para o Festival de Cinema de Campinas, São Paulo. É na cidade de Campinas, está previsto e também tem outras cidades que ele está inscrito e, por o que estamos vendo, vai ser selecionado também. Graziane, que ministra oficinas de cinema experimental em sua cidade, já está desenvolvendo o roteiro de outros trabalhos que serão lançados em 2015. Então tem o próximo curta-metragem falando sobre o vaqueiro, falando sobre essa figura e inserindo algumas cenas interessantes que vai destacar, levar a nossa região para outros lugares, para mostrar o que nós temos de bom. Tem também a origem, que vai ser um outro curta-metragem que mostra que nós temos uma planta na Caatinga, que só existe na Caatinga. E, por melhor, só existe em uma região que vai ser o fio, que vai ter uma substância, que vai ser uma substância que pode revolucionar a história da humanidade aqui na Caatinga. Isso vai despertar grandes indústrias de farmacológicos, vai despertar inveja, vai despertar, vai ter um conflito. Esse vai ser um doc-ficção, vai juntar uma ficção com um documentário e vai ser interessante.